...de vida, era toda desengonçada Ficar em pé não podia, caía, não conseguia nada Emília, 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 Emília Emília, 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 Emília Olá, gurias! Tudo bem com vocês, amores? Hoje estou aqui para um desafio que você vai me ajudar a cumprir Nós duas juntas, tá bom? Eu tenho uma festa fantasia para ir E eu vou de Emília, toda caracterizada, toda bonitinha E eu andei procurando na internet a maquiagem da Emília Aquela da Isabelle Drummond, sabe? Que não é assim tão amarelada, tão boneca É mais naturalzinha Tipo, ela tem a pele um pouquinho mais clarinha E não tem tanto detalhe, assim, aquele de antigamente Porque vocês sabem que esse tipo de papel amarelo Tem várias versões, né? Porque faz muito tempo que existe Então tem as versões mais antigas Que elas têm a maquiagem bem cheia, assim, em cima Cheia de sombra Aquele rosto amarelo Mas eu confesso que eu prefiro muito mais Essa maquiagem da Isabelle Que era atual, né? Acho que aquela que eu assistia na época Era com a Isabelle E aí ela tá mais naturalzinha Então eu vou pegar lá o celular Que eu esqueci lá no meu quarto Com a fotinha da Isabelle Pra mim me guiar E pra vocês me ajudarem A fazer a maquiagem Pra festinha Então, quer aprender junto comigo? Porque a gente vai aprender Eu não fiz ainda Então Vem comigo! Vamos juntas, gurias! Gurias, então, é essa personagem aqui Que eu estava falando Que é a versão mais atual que eu conheço Que ela não tem aquela pele tão amarela Que às vezes as meninas De antigamente Usavam aquela Uma Sei lá o que que era Que ficava amarela Com a pele amarela Eu vou erguer um pouquinho aqui a peruca Que é pra não sujar tanto, tá? Então eu não vou fazer aquele De rosto, assim, muito branco Quero deixar igualzinho da Isabelle ali Que é só uma pele bem lisinha Pele de criança, né? Pele bem lisinha Eu vou usar essa basezinha Bem baratinha Da Ruby Rose HD Que ela fica imediato Assim, dá um efeito imediato Que ela cobre todas as nossas manchinhas Então eu vou usar toda ela Em todo o rosto Pra cobrir Todas as manchinhas Nem tirei meu rímel Já tava maquiada, né? Agora vamos Só tirei a pele e a sobrancelha Porque a sobrancelha Ela também tem a sobrancelha mais É ruiva, né? É vermelhinha a sobrancelha da boneca Da Emília Então vamos passar Vamos passar com a mão mesmo, gurias Que é pra gente Fazer uma coisa bem simples Sabe? Tem até, quem sabe, uma dica aí Pras mamães Que estão fazendo Preparando uma festa Pras crianças, né? Pra maquiar as crianças também Ou até a gente mesmo, né? Fazer uma surpresa pro nosso filho Imagina só a mamãe chegar toda de Emília Que vai conquistar, né? A gurizada aí Então, ó Eu passei essa base Essa base aqui, meninas Dessa base da Ruby Rose Ela é super boa, sabe? Porque ela cobre Deixa eu pegar aqui o Nufiber Ela cobre bastante Claro que ela não vai durar tanto, né? Por isso eu acho que é 10 reais essa base Então ela cobre bastante De imediato, assim Mas ela não dura muito, né? Ela tem cobertura boa Mas não duradoura Essa aqui, então Eu vou usar um pozinho branco Que é um pouco mais branquinho Que o tom da minha pele Da Vult E eu vou passar Isso aqui nem tem mais, né? Eu vou passar ele Bem certinho, assim Todo ao redor do olho Que depois eu vou usar Um outro baratinho também Dessa marca da Bades Da Ruby Rose Vocês viram que a pele Não fica branca Porque eu não quero Que ela fique branca A gente poderia usar aí Tipo um pancake Que o pancake Deixaria a toa Com essa base aqui Essa base não Esse pó soltinho Da Ruby Rose também Pra completar aqui O pancake Deixa a pele branquinha, né? Tem aquele pancake branco Que parece como se fosse Um fantasma Então se vocês quiserem Deixar a pele mais branquinha Daí vocês fazem Com o pancake branco Aqui a gente tem que cobrir Cobrir toda a boca, tá? Porque ela não tem aqueles cantinhos Ela só tem aquele coraçãozinho No meio da boca, né? Dá pra passar corretivo também, tá? Ó, mais cobertinha a boca Vamos passar pozinho Ao redor da boca também Pra dar uma enganada na boca, né? Agora, então Ela tem umas bochechinhas assim Que não são muito rosadas Elas são rosadinhas Mas nem tanto Deixa eu ver Que coloquei aquele Eu vou usar esse aqui, ó Da Avon Que é a rosa Tipo rosa Barbie, tá? Eu vou aplicar com A esponjinha mesmo Que é pra Pra fazer Bem certinho Uma bolinha Que eu quero que fique Marcada aqui A bolinha Uma bolinha Laranjinha Ou até um rosa Tipo esse Que fica bem bonito Só assim, ó Agora Eu vou pegar Uma sombra Uma sombra Laranja Deixa eu ver Aqui no que tem o pincel Uma sombra Laranja Meninas Que ela tem As Ai, cadê o pincel? Aqui Ela tem A sobrancelha laranja Eu vou usar, então Laranja mais forte Tipo esse aqui, ó Que daí eu não preciso Passar muitas vezes Aplicar muitas vezes Na sobrancelha Que ela já vai ficar Laranja Gurias, agora Ela tem Essas manchinhas Na bochecha Que são Três bolinhas Eu aconselho A vocês a usar Um lápis Que seja jumbo Tá trovejando, tá? O barulho da chuva Vai vir mais um temporal Não para mais de chover Nesse Rio Grande do Sul Eu aconselho vocês A usar esse lápis Que é tipo jumbo Esse aqui é o ideal Para fazer a make da Emilia Porque um lado Ele é vermelho E do outro lado Ele é preto O vermelho Então a gente faz A boquinha e o nariz Esse lado pretinho Esse aqui é da Ruby Rose Também é baratinho Esse lado pretinho Então a gente faz As bolinhas Agora A pontinha do nariz Ela tem um pontinha Deixa eu ver se é um coração A pontinha do nariz dela, né? É assim Tipo um coraçãozinho Dá para fazer com sombra Também, tá? Fica bem bonita com sombra Agora aqui, ó Tem Tipo um coração Na boca Agora A gente fechou aqui A boquinha dela Que forma um coração Vamos laçar O pozinho Para fechar o resto da boca Tipo como se ela tivesse só O coração da boca, né? O coração da boca Tivesse só um Essa boquinha pequenininha Aqui do meio Agora A parte mais difícil Que eu acho É aqueles cílios dela Para cima Que é assim, ó Então vamos tentar fazer Vamos ver se eu consigo, tá? Com um delineador Embaixo do delineador Então Aqui embaixo De uma caixa de costura Pano Linha E agulha Nasceu Uma menina valente Emília A boneca Gente Nos primeiros Momentos de vida Agora Com uma maquiagem Mais preta Um lápis preto A gente puxa Aqui embaixo Começou a chover, tá? Como se fosse O desenhinho Agora eu vou usar Uma sombra Mais branquinha Aqui pertinho Da sobrancelha Só para dar Uma iluminada E vocês viram, gente É super fácil Faz com a mão Mesmo, tá? Nada Cheio de técnica Agora, gurias Vamos passar Uma mascarazinha De cílios Aí Para dar uma Um up Nos cílios, né? Então tá soando Gente, tá muito Tá chovendo muito aqui Mas Continua calor Por isso eu acho Que não para De chover Só vamos dar Uma mascarazinha De cílios Então é isso Meus amores Espero que tenham gostado Do vídeo Só por eu Estar aqui Fazendo uma Laqueagem De Emília Para vocês Eu acho que já Me é esse O botãozinho Aí De gostei Te inscreve No meu canal Que está aqui em cima O botãozinho Para se inscrever Deixa o likezinho Aqui embaixo E dá uma olhadinha Aí nos vídeos Que tem vários Vídeos legais Agora eu vou Agora eu vou E até mais Tô me achando Tô me achando Acho que eu daqui Ficou parecida Com a Coitabelle Drummond Tudo né